Saudações investidores e bem-vindos ao módulo 10 do nosso curso! Aqui você vai aprender na prática como funciona cada exchange. Vamos te ensinar a arbitrar em cada uma delas, as principais do mundo e as principais do Brasil. Lembrando que em toda exchange a gente vai mostrar para vocês as principais vantagens e riscos dela. Saudações investidores, sou Pablo Granier, trader e especialista em arbitragem da Investidor Moderno. Nessa aula vamos começar a abordar as exchanges brasileiras, te apresentando um site o qual você vai poder tomar suas próprias decisões de quais são as melhores exchanges encaixadas no seu perfil, seja por capital, seja por criptomoedas que você quer, seja por volume, nós vamos definir aqui e dar as ferramentas para você fazer essa decisão, ok? Então o site que a gente vai analisar é a CoinTrader Monitor, que é um site brasileiro que mostra para a gente várias informações. Nós já estudamos ele na informação sobre as arbitragens e o nosso foco agora vai ser no volume das exchanges e num comparativo extremamente interessante que eles têm sobre elas. Mostrando as taxas, quais altcoins têm, os depósitos, mostrando tudo. Assim você vai conseguir definir a melhor exchange para você criar a conta, ok? Primeiramente eu tenho que falar que as exchanges brasileiras, a grande maioria está crescendo muito junto com o mercado dos criptoativos. A gente todo dia vê novas exchanges entrando no mercado e muitas delas fazendo um ótimo trabalho. Então meus parabéns aí para várias dessas exchanges novas que estão entrando. Mas eu tenho que falar aqui que o mais importante na arbitragem é o volume. A gente precisa enxergar volume nessas exchanges, senão as operações de arbitragem vão ficar muito complicadas. E as exchanges que têm muito pouco volume, infelizmente a gente tem que quase descartar para fazer nossas arbitragens. Principalmente quando a gente pensa em fazer com um volume de capital maior. Se o seu volume de capital é baixinho, você pode até tentar se aventurar nas exchanges menores. Mas se você está pensando em arbitrar um valor um pouco maior, você tem que focar aqui nas arbitragens grandes. E vai ser o foco aqui do curso, tá bom? O volume aqui a gente pode ver as maiores exchanges de hoje. Detalhe que hoje o volume está bem maior, tá bom? Já que o Bitcoin teve uma queda muito expressiva, né? Olha só, menos 4%, foi o rompimento ali da região dos 9.400 dólares, um triângulo descendente. Então isso fez com que muita gente comprasse e vendesse Bitcoin. Normalmente a gente não tem tanto volume assim, né? E nós sabemos que quando o volume aumenta, quando a volatilidade aumenta, aumentam também as nossas oportunidades de arbitragem. Nunca se esqueçam disso. Então aqui, menção honrosa para mercado Bitcoin, Bitcoin Trade, Foxbit, Bitpreço, que é uma baita empresa, Bitcâmbio, que nós vamos analisar aqui para mostrar quais são as maiores e melhores exchanges, correto? A Bitrecife aqui, esse volume, para mim, eu acho que deve ter algum erro na plataforma deles, porque eles falarem para mim que tem 47 bilhões de dólares transacionados na plataforma deles, não faz o menor sentido. Deve ser algum erro, assim eu espero, né? Aprendemos muito sobre isso em módulos anteriores. Continuando aqui, vamos falar das taxas. Esse é o comparativo brilhante que a CoinTrader Monitor fez e que a gente pode acompanhar aqui as exchanges. Eu vou falar um por um aqui, vou te mostrar o que as exchanges brasileiras têm que ter para a gente cogitar entrar nelas, tá bom? Para começar, os depósitos. As exchanges não podem, de maneira alguma, cobrar para a gente depositar ou real ou Bitcoin. E ainda bem, né? Que todas aqui está zero. Se uma exchange chegar cobrando, não aceite, correto? Não podem cobrar isso. O saque. O saque é um ponto extremamente negativo nas exchanges brasileiras. E tudo depende da sua quantidade de capital. Se você está operando muito capital, você vai procurar corretoras, obviamente, com volume, mas que tenham porcentagens baixas ou praticamente nenhuma porcentagem. Tem algumas que é só um valor, por exemplo, 10 reais da BitBlue, 14,90 na Bitcoin. Isso varia muito do capital que você vai usar. Porque se você, por exemplo, for tirar 10 mil reais da Bitcoin2U, você vai pagar 189 para a exchange. Ou seja, o lucro que você poderia fazer numa arbitragem ou num trading, vai todo para a exchange quando você for sacar os seus reais. A gente também tem que ficar atento aqui com saques maiores em bancos não conveniados. Mas isso aqui não varia tanto assim. O valor não. O mais importante é o saque em dinheiro, quanto eles estão cobrando. Em relação ao saque em BTC, o saque em BTC aqui, a gente espera que seja inferior a 0.005. Se for inferior a isso, a gente já pode pensar. Em relação ao saque, também é muito importante nos atentarmos ao saque em BTC. Já que a maioria das nossas oportunidades em arbitragem estão em exchanges internacionais. Então o que a gente faz? Compre os Bitcoins nas exchanges brasileiras e os envia através da blockchain para exchanges internacionais. Então esse saque em BTC aqui também é muito importante da gente ver se não tem nenhuma injustiça que a exchange está cometendo, né? Se esse valor é um valor não tão alto. E eu considero que abaixo de 0.0005 Bitcoins é uma boa taxa aí. A gente pode ver a Bitcoin Trade, por exemplo, que a taxa normal é basicamente isso. No lento é bem mais baixo, se você tiver com paciência, né? Isso aqui entre rápido, normal e lento é o tempo, né? A prioridade da sua transação. Então sempre tenha paciência, tá bom? Não vale a pena pagar mais não. A não ser que você esteja fazendo uma arbitragem de transferência, né? Que precisa fazer o mais rápido possível. Mas a maioria das exchanges tem taxas bem acessíveis, tá bom? A partir de 0.0005, eu acredito que é uma taxa justa aí. Atualmente daria mais ou menos aí 4, 5 dólares. Beleza, investidores? Continuando aqui em relação às ordens, né? Que é onde pesa de maneira muito negativa nas exchanges brasileiras, a gente já falou. Essas ordens, eu diria que o justo aqui para o Brasil é a ordem passiva ser inferior a 0,25% e a ativa inferior a 0,5%. É claro que a gente sempre vai focar em ordens passivas. Então essa taxa de 0,25 já vai dar uma machucada na nossa arbitragem, mas não inviabiliza ela. Taxas maiores que essa, vocês vão me desculpar, mas eu diria que estão muito altas e que não estão condizentes aqui ao que o mercado brasileiro está fazendo, tá bom? Então foco aqui para as nossas arbitragens em exchanges brasileiras serem lucrativas, a gente precisa de taxas acessíveis e superior a essa taxa de 0,25% e 0,5% eu acho muito injusto, tá bom? Foco ainda maior nas exchanges que não mudam o valor da ordem passiva para ativa. Por exemplo, 0,25% e 0,25% aqui, correto? 0,12% e 0,12%. A gente tem boas oportunidades aqui nas exchanges, tá? Isso aí vocês podem ir olhando e ver qual se encaixa melhor para você. Os bancos aqui, né? Os bancos que também são importantes, os bancos conveniados, já que a gente tem uma taxa um pouquinho maior para os não conveniados. Então se você vai fazer vários saques, vai mandar muito para o banco todo dia, todo mês, você pode querer ver aqui o banco, um banco que você tenha, correto? E outra coisa muito legal aqui, outro campo muito legal é as moedas, né? Quais criptomoedas tem nas exchanges? E a gente vê que, infelizmente, as exchanges brasileiras têm muito poucas criptomoedas, né? A gente não vê 100, 150, até 30 criptomoedas em uma exchange aí, muito raro a gente encontrar isso, já que a maioria se foca aí nas maiores criptomoedas, como Bitcoin, Ethereum, Ripple. E não tô falando que isso tá errado, não. Eu tô falando que eu acho que é uma evolução natural das exchanges brasileiras, elas aceitarem mais oportunidades de altcoins. E no momento que elas aceitarem essas oportunidades, principalmente as de grande volume, eu tenho certeza que o mercado de arbitragem aqui vai virar uma maravilha, porque a gente vai abrir várias novas oportunidades para se arbitrar os pares altcoins com BRL ou altcoins BTC no Brasil, correto? Então, isso aí vai ficar pro futuro quando as exchanges realmente abrirem mais oportunidades com as altcoins. Mas então, investidores, é isso. Expliquei pra vocês cada um desses pontos aqui. Eu não vou passar especificamente sobre nenhuma exchange brasileira, mas a partir de todos esses, todas essas explicações, eu acredito que vocês estão preparados para escolher a melhor exchange daqui, olhando também o volume e tomando uma decisão para as melhores exchanges, ok? Lembrando pra vocês, menção honrosa que eu não posso deixar de dar aqui pra algumas exchanges, a mercado Bitcoin, infelizmente a taxa é um pouco alta, a Bitcoin Trade, que é uma exchange que eu tô utilizando muito, muito boa a exchange, Foxbit, que passou por problemas no passado, mas atualmente está recuperando o mercado, parabéns pra Foxbit. O Bitpreço, que é um sistema extremamente interessante, vale a pena vocês conhecerem também. E a Bitcambio, que é outra exchange muito boa, exchange séria, que vale a pena vocês conhecerem essas aqui de maior volume, tá bom? Bitrecife, enquanto não, não, enquanto esse problema aqui não for solucionado, é melhor nem ir pro lado aqui dela, tá bom? Então é isso, um forte abraço e até a próxima.